Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, manhã do dia 26 de maio, quinta-feira, estamos aí com os destaques do nosso informativo. Nesta manhã, você confere neste momento o seguinte destaque, está aqui no primeiro, abre aspas, eu me sinto muito feliz com a homenagem, diz o maestro Elton Oliveira, que foi homenageado ontem no Palácio da Música em Teresina, ele que é um tecano dentre os instrutores e professores de música, o maestro Elton Oliveira. O nosso segundo destaque, livro que conta a história de Dom Augusto Rocha, foi lançado no Garoto Parque Hotel, sua solidariedade foi ontem à noite, você confere as imagens nessa matéria. Terceiro destaque, quarta dose da vacina contra a Covid-19, já está à disposição dos varondenses, diz o coordenador de imunização Felipe Mazeu. Quarto destaque, já está sendo esporte com Carlos Irã, edição do dia 25 de maio, tudo mundo esportivo, com um expoente da comunicação, Carlos Irã. Quinto destaque, hoje tem mais uma grande entrevista do PodMais e JC. O convidado é Luiz Alfredo Gazi, um grande professor da língua inglesa e você vai conferir às sete e meia no podcast PodMais e JC. Sexto destaque, delegada Emily fala sobre a prisão do suspeito de matar o Ibita-Bala. Então tá isso, são esses os destaques, você confere que daqui a pouco tem novas notícias nesse espaço aqui, tá bom? Muito obrigado aqui falando de vocês, que Deus abençoe a todos nós, o Natal já está sempre de 4 horas, com você.